Todo mundo tem uma história pra contar Antes e depois de alguém Quem nunca beijou uma boca por beijar Quem nunca falou eu te amo sem pensar O meu antes tem de tudo um pouco Sorrisos, festas e um pouco de choro Tem decepção também Antes eu a dia feito louco Hoje eu paro e penso mais um pouco Se me mudou mesmo mulher Vem comigo